Gente, prestem atenção aqui, vamos gravar este vídeo para atualizá-los sobre o andamento da chamada revisão da vida toda. Um julgamento que pode render uma verdadeira fortuna para milhares de aposentados e pensionistas do INSS. Digo fortuna porque nós conhecemos casos em que somente de atrasados do INSS a pessoa recebeu mais de um milhão de reais, ainda teve o seu benefício majorado, ou seja, entre aspas, aumentado, fecho aspas, de um salário mínimo para o teto do INSS. Isso hoje está em torno de seis mil e quinhentos reais o teto do INSS. Então, um julgamento muito importante que se encontra em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Para conhecimento, a revisão da vida toda é a possibilidade de se incluir na base de cálculo os salários de contribuição de todo o período contributivo. E não somente aquelas contribuições feitas após julho de 1994. Isto porque a lei número 9876, de 26 de novembro de 1999, faz uma limitação. Diz que o cálculo do salário de benefício será limitado a julho de 1994. Ou seja, quando o INSS vai computar as suas contribuições para conceder a sua aposentadoria, o seu benefício previdenciário, o INSS, com base nesta lei, vai considerar apenas aquelas contribuições feitas depois de julho de 1994. Aquelas contribuições que você fez antes de julho de 1994, você perde, ela é descartada, são simplesmente desconsideradas pelo INSS para a concessão do seu benefício. E com isso, acontece aqui um achatamento, uma redução no valor da sua aposentadoria. Tendo em vista que em muitos casos, as melhores contribuições estão exatamente antes de julho de 1994. Logo, se você fez contribuições antes de julho de 1994, você deve brigar para que essas contribuições sejam incluídas no cálculo para a concessão da sua aposentadoria. Walter, aonde está a base para eu pleitear esse meu direito? Está aqui, no artigo 29 da lei 8.213 de 1991. Esse sim, esse dispositivo considera todo o período contributivo, sem limitação de período. Perceba, a redação do artigo 29, inciso 1, da lei 8.213, é muito clara. Não disciplina aqui período, não estipula período. Você pode utilizar todas as suas contribuições. Se você verificar aqui, o inciso 1, a redação do inciso 1 do artigo 29, ele vai dizer o seguinte. Os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, evidentemente, artigo 18 da lei 8.213 de 91, nada mais é do que a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. E vejam o que diz a outra parte da redação do dispositivo. O salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Mais adiante, nós vamos ter aqui o inciso 2 do artigo 29 da lei 8.213, que diz, para os benefícios de que tratam as alíneas A, B, E e H do inciso 1 do artigo 18, então veja, o mesmo inciso 1 do artigo 18 da lei 8.213, mas outras letras. Quais que são esses benefícios? São, atualmente, a aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio doença e auxílio acidente. Preste atenção aí na tela do seu dispositivo. O salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Observem exatamente o que diz aqui a redação do dispositivo. Tudo aqui dentro está, inclusive, aquela revisão do artigo 29. O INSS está pagando de forma automática, pois existe um acordo firmado nos autos da ação civil pública que o INSS está procedendo o pagamento de forma automática. Isto tudo que eu estou falando para vocês aqui, artigo 29, inciso 1 e 2, da lei 8.213 de 1991. Isso se chama, pessoal, ampliação do período básico de cálculo. Por que ampliação? Porque o dispositivo anterior, vejam, faz uma limitação a julho de 94. Quando eu utilizo a regra definitiva, artigo 29, inciso 1 e 2, eu estou ampliando o período básico de cálculo do salário de benefício. Daí o nome se chama a revisão da vida toda. Vida toda aqui no sentido de vida contributiva, vida laboral, a vida enquanto contribuinte da previdência social. Pois bem, esse importante julgamento já foi iniciado no Supremo Tribunal Federal, tema 1102. Vamos buscar aqui no site do Supremo Tribunal Federal, RE de Recurso Extraordinário. Aqui na classe processual você vai colocar RE de Recurso Extraordinário. Número do Recurso Extraordinário, 1.276.977. Clica em Pesquisar. Aqui estão todos os dados do processo. No vídeo imediatamente anterior, eu explico todas essas informações processuais. Eu mostrei para vocês lá a DI5090, referente à definição do índice de atualização monetária das contas do FGTS. Então, não vamos repetir aqui o procedimento, porque eu já expliquei no vídeo imediatamente anterior. Esse julgamento do recurso extraordinário está ocorrendo em sessão virtual. Portanto, você vai vir aqui em sessão virtual, clica sobre esse ícone. Ao fazer isso, irá aparecer aqui embaixo o número do recurso extraordinário. Está vendo? Recurso extraordinário, número 12.76977. Clica nele. Pronto. Aqui se abriram as informações. Vejam, o ministro Marco Aurélio é o relator desse processo. E ele já propôs uma tese para o ministro Marco Aurélio, que é favorável aos aposentados. Ele diz o seguinte. Na apuração do salário de benefício dos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social, até o dia anterior à publicação da Lei nº 9.876, de 99, e implementaram, ou seja, preencheram os requisitos para a aposentadoria, aplica-se a regra definitiva prevista aonde? Por isso que eu fiz aquela apresentação anterior para vocês, prevista no artigo 29, inciso 1 e 2, da Lei nº 8.213, de 91. Quando essa regra for mais favorável que a regra de transição? Qual regra de transição que o ministro está se referindo? Aquela do artigo 3º da Lei nº 9.876. Perceberam? Então, quando a regra definitiva for melhor, for mais vantajosa, aplica-se ela. Essa é a discussão. E a regra definitiva prevê exatamente todo o período contributivo, e não somente aquelas contribuições até julho de 1994. Ocorre que, até o momento, nós temos o ministro Marco Aurélio, relator favorável, acompanharam o ministro Marco Aurélio, o ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski. Esses em favor dos aposentados, em favor dos cidadãos. Agora, nós temos aqui o ministro Nunes Marques, chegado do Bolsonaro, amigo do Bolsonaro, inclusive foi indicado por ele, que disse trabalhador é uma ova, disse aqui, para os trabalhadores. E aí está aqui, contrário aos trabalhadores, Nunes Marques, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. E aí, meu amigo, nós não sabemos agora quando vai voltar esse julgamento. Walter, o que é um pedido de vista? Não sei, não sei nada do mundo jurídico. Sou leigo juridicamente falando. Preste atenção no tio. O pedido de vista, pessoal, ele serve, quando que a pessoa pede vista? Em qualquer processo que esteja em andamento, quando um dos julgadores, no caso agora o ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista, ele não se sente apto a votar, ele não se sente à vontade para votar, E aí há a permissão para que o julgador, no caso o ministro Alexandre de Moraes, pedir vista do processo. Ele pode fazer isso a qualquer momento do julgamento. Por isso, só faltava o voto dele, e mesmo assim ele pediu vista do processo. Por quê? Ele pode fazer isso a qualquer momento. E quem decide se esse pedido de vista será atendido é o relator, e no caso específico é o ministro Marco Aurélio. Então, ele concedeu. Isso porque o processo está em andamento. Caso o processo estivesse encerrado, e algum dos julgadores pedisse vista, no caso do Supremo Tribunal Federal, somente o presidente do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é o ministro Luiz Fux, é que concederia o acesso a esse processo, pedido de vista. Então, basicamente, a grosso modo para que vocês compreendam, é exatamente isso. Legenda Adriana Zanotto